Função sintática Função sintática é o papel da determinada palavra desempenha dentro de uma oração A função de cada um termo da oração é determinada da análise sintática Esse tipo de análise, cada termo da oração é estudada de acordo com o sentido da posição que ocupa na oração estabelecida na relação com os restantes termos Exemplos da análise sintática Ontem eu comprei um carro ao meu irmão Sujeito eu predicado emprestou o carro do meu irmão Objeto direto, carro objeto indireto, carro ao carro do meu irmão A disjunta adverbial ontem, a disjunta dominal com o meu O meu pai está livre de obrigações Sujeito meu pai predicado está livre de obrigações Predicativo sujeito livre complemento nominal obrigações Eu li o livro sujeito ela predicado meu livro Sujeito direto livros adjunto nominal A janela foi quebrada pelo Pedro O menino irritante sujeito a janela predicado foi quebrada pelo Pedro Agente da passiva Pedro Aposto, o menino irritante acusei negligente Acusei o de negligente sujeito eu predicado Acusei o de negligente objetual predicativo negligente Termos da oração Os termos da oração dividem-se em essenciais integrantes e acessórios Termos essenciais da oração sujeito e predicado Termos integrantes da oração Complemento verbal ou objeto direto Complemento verbal ou objeto indireto Predicativo do sujeito Predicativo do objeto Complemento abdominal Agente da passiva Termos do acesso da oração adjunto abdominal ou adjunto adverbial Aposto Função sintática da classe gramatical Conforme exposto acima, a função sintática desempenha pela palavra Definida em relação a que estabelece Em outros termos da oração Sendo definida através da análise sintática Já a classe gramatical da palavra é definida em isoladamente através da análise morfológica Da palavra que é feita Independentemente da posição da palavra da oração Existem dez classes gramaticais Substantivo adjetivo, verbo, artigo, pronome adverbo, proposição, conjunção, numeral, interjeção Exemplos da classe de função das palavras A aluna aplicada estudava a lição A classe gramatical do artigo Função sintática adjunta nominal A aluna classe gramatical substantivo Função sintática núclea do sujeito Aplicada classe gramatical adjetivo Função sintática adjunta nominal Estudava classe gramatical verbo Função sintática núcleo predical do verbo Verbo transitivo direto A classe gramatical artigo Função sintática adjunta nominal Ilição classe gramatical substantivo Função sintática do núcleo do objeto direto Veja também o objeto direto Adjunta nominal Predicativo do objeto Adjunta adverbial Sujeito predicativo Predicativo do sujeito Sujeito determinado Toda gente Toda gente Função sintática Função sintática Função sintática Função sintática é analisar a frase de uma forma que não fique igual a classe gramatical Para que a aplicação sintática Para que a aplicação sintática precisamos de uma frase de um sujeito pé por objeto Direto ou indireto é necessário do adjunto adverbial Vejamos o Julio leu o livro rapidamente Vamos aplicar a função sintática Vamos aplicar a função sintática Ou ao artigo da classe gramatical na função Adjunta abdominal Adjunta os abdominais que são todos os artigos presentes do sujeito Também são contradições com o artigo O Julio substantivo da classe gramatical Função sintática é núcleo do sujeito Logo o Julio é o sujeito Como o Julio é a palavra mais importante do sujeito É tratado como o núcleo do sujeito No sujeito pode haver mais de um núcleo do sujeito Leu Verbo da classe gramatical na função dos verbos São divididos na transitividade Verbo transitivo São aqueles que não precisam de complemento Para terem sentido a fundo O livro Um artigo de classe gramatical Função sintática Que esteve no sujeito Seria o adjunta adverbial Livro substantivo da classe gramatical Na função sintática E o núcleo de predicação Então assim podemos dizer que um livro É um predicado Num predicativo também haver uma adjunta adverbial De acordo com o verbo ler Verbo transitivo direto Predicado que pode ser dividido Em predicação nominal Predicação verbal Predicação verbal Nominal PN Que são núcleos do sujeito que formam Que são nomes Características do PN Que estão depois do verbo Segundo Trata-se da função determinada Palavra que desempenha Dentro de uma oração Analisadas a oposição de palavras Do conjunto de outras Os alunos estudam a função sintática De uma aula gramatical Classe de palavras Classe de palavras versus função sintática Classe de palavras versus função sintática De uma lista de funções Ace os cursos E Faculdades de ideias para você Classe e função Subjetivo sujeito Adjetivo Predicado Verbo predicado do sujeito Adverbial adjunta nominal Pronome complemento nominal Numeral complemento verbal Artigo objeto direto Preposição predicativo do objeto Conjunção objeto direto Interjeção adjunta adverbial Vocativo aposto Nota-se com a divisão Que há uma categoria bem diferente da outra De fato, cada uma é utilizada com um fim Distintos dos outros Vamos tentar captar essas diferenças Por meio de exemplos da palavra mesa Apresenta demais maneiras que pode ser classificada De uma classe Mas em uma das funções Dentro do primeiro grupo Pode ser classificada Sem maiores problemas Como substantivo No segundo grupo No entanto Não pode se dizer Que seja por exemplo O sujeito Era de fato Na oração da mesma Grande Mas Farei a parte do adjunto do verbal As orações Sem ter na mesa Depende-se daí Se a classe Uma palavra Determinável Sem que Estar em uma oração Contanto que tem um significado Determinado Já na função Sistemática Só Determinável No contexto De uma oração Vamos ver O próximo Identifique as expressões Oh droga Análise sintática Escaloquides Análise sintática Análise sintática Escaloquides Na Língua Na língua Portuguesa As palavras Podem ser analisadas Isoladamente Ou Dentro da oração A análise Que considera somente A palavra Chamada análise Mofológica Que é analisada A palavra Relacionada A outra Dentro da oração E é sintática Na análise Mofológica A classe gramatical E substantivo Verbo De verbo Pronome Numeral Reposição Conjunção Interjeção Artigo Adjetivo São colocadas Em evidência Portanto Cada palavra Será analisada Como se fosse a única Neste momento Não há interesse Na função Da palavra Exercer Dentro da oração Vejamos o exemplo Júlia Subjantivo Quebrou Verbo Artigo A A carteira Subjantivo Perceba Que na análise Mofológica É como se cada Palavra Fosse Recortada Da oração Pois o interesse Neste caso É encontrar A classe gramatical Na análise Sintática A palavra Não é estudada De forma isolada Pois ela também Tem relação Com outras palavras Por isso Sintaticamente As palavras Passam a existir Uma função Da oração Vamos analisar Na mesma palavra Do exemplo Ao que Agora Buscaremos A função Ou seja O papel Desempenhado De cada Uma Dita A oração Júlia Sujeito Quebrou Verbo Transitivo A cadeira Objeto Direto A Cadeira Núcleo Do objeto Percebeu a diferença Quanto A análise Morfológica Recorra As 10 classes gramaticais Entretanto Se a análise Sintática Busque Descobrir Qual o papel Das palavras Desempenho Na oração A seguir Acompanhe As 10 classes gramaticais Das suas funções Sintáticas Adjetivo Adjetivo Núcleo Do sujeito Adjunto Adjunto Adverbial Neste caso Aparecem locuções Adjetivas Ou adverbiais Adjetivo Núcleo Do predicativo Do sujeito Adjunto Addominal Artigo Adjunto Addominal Pronome Adjetivo Adjunto Addominal Pronome Do substantivo Exerce as mesmas funções Do substantivo Numeral Adjunto Addominal Verbo Do núcleo Predicativo Verbal Atenção No predicativo Nominal Verbo De ligação Não é o núcleo Funcionando Como ponte Entre o sujeito E o predicativo Do sujeito Adverbio Núcleo Do adjunto Adverbial Preposição Conectivo Alimento Da ligação Conjunção Conectivo Alimento Interjeção Não possui Função sintática Quando a análise Sistemática É feita Junto A morfológica Ela recebe o nome De análise Morfossintática Ela recebe o nome A morfológica A morfológica A morfológica